Opa, beleza? Aqui é o Thierry e eu vou estar mostrando como a gente trabalha com a entidade Cephs, a classe Cephs do Android, beleza? Antes de mais uma hora que eu vou mostrar o blog que eu vou falar sobre o desenvolvimento web do Android e variação de sites, se você curtiu, só dá um like aí. Aqui é a página oficial do Android, o site oficial do Android com a página do Cephs, perfeito? É um conteúdo bem extenso, tamanho da barra, perfeito? Essa classe é um tipo de classe em que o Android tem um controle do ciclo de vida dela, tá? Então ela é iniciada na nossa atividade, mas aí quando o usuário sai da atividade, da aplicação, ela não precisa mais de ter a aplicação rodando para estar funcionando, perfeito? No caso aí, quando a gente utiliza o método Start Cephs, não o Bind Cephs, eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo, o primeiro vídeo de Cephs, o Start Cephs, perfeito? No próximo eu falo sobre Bind Cephs. E pelo Android conhecer o ciclo de vida do Cephs, ele consegue deixar o Cephs executando no background sem necessidade de dar um kill nele, perfeito? Claro que ele pode fazer isso, mas ele é tão controlado pelo sistema que ele vai dar um kill se ele necessitar, por exemplo, de um espaço de memória maior, tá? Então ele vai dar um kill em vários processos, esses processos podem estar incluídos aí, o serviço que você inicializou, mas mesmo assim, dependendo da flag que você, do retorno que você dá no Start Command, tá? Que é o método do Cephs, ele vai, assim que a memória normalizar, ficar boa de novo, o Android volta com o seu serviço para o ar, tá? Ele volta a funcionar, perfeito? Então é isso, né? Vamos direto para o exemplo, tá? Para a gente ver como é que funciona. Aqui eu só coloquei um layoutzinho preparado aqui, tá? Coloquei dois botões Start e Stop, que vai a gente startar o Service e stopar o Service, perfeito? Não coloquei nenhum evento vinculado aos botões ainda, e aqui é a nossa atividade principal, tá? Já vamos criar os eventos aqui, perfeito? Os métodos, aliás, Public e Void, que vão ser vinculados aos eventos. Provoid, Start, Service, Service. View, View, tá? E aqui, Stop Service. Já vamos adiantar logo como é que é uma chamada a um serviço, tá? No caso, utilizando Start Service. Uma das possíveis chamadas, né? Intent, vamos chamar de IT. New, Intent, opa, é difícil hoje. Intent. E vamos colocar aqui um texto, tá? No caso aí, seria uma constante que a gente vai vincular ao serviço que a gente vai criar. É igual o Broadcast, você não sabe que o Broadcast eu fiz um vídeo sobre, tá? E tá aí embaixo, num post. A gente pode colocar uma mensagem em que o nosso Broadcast, no caso que é o nosso Service, vai ouvir. Tá esperando pra poder ser inicializado, perfeito? Vamos colocar aqui, Serviço, Test. Perfeito? Então, a gente dá um Start Service. Não é Start Activity, não. Com o nosso Intent. Se você quisesse enviar dados, você colocaria aí, tipo, Put Extra, enfim. Eu já fiz também vídeo sobre o Intent, tá? Se você não conhece, vai ficar aí embaixo no post também. Start Service. E aqui, não é difícil imaginar, né? Que é Stop Service. Tá? Stop Service. Perfeito. Com o mesmo Intent, tá? Enfim. Vamos vincular agora os mesmos altos eventos dos botões. Android. OnClick. Start. Service. Perfeito. E aqui o Stop. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Criar a nossa classe de serviço. Como é que a gente faz isso? Vem aqui em New. Class. Vamos chamar de serviço. Test. Que vai estender, tá? Extend. Service. Classe de Android. App. A vídeo para a gente implementar aqui os métodos que não implementassem, que na verdade é um só, que eu não vou estar abordando nesse vídeo, tá? Que entra na questão da chamada BindService, não StartService. E vamos utilizar aqui, colocar aqui os principais métodos do ciclo de vida e do serviço, começando pelo OnCreate. Override, que não tem aqui no caso o... a questão do... esse camarada aqui, ó. Se a gente tem a State, perfeito? No caso o Service não tem. Vou chamar o da classe Py, perfeito? O outro é o OnStartCommand. Esse aqui é importante entender ele. Tô no int. OnStartCommand. Três valores de entrada, tá? A intent que a gente utilizou para fazer a chamada, perfeito? É... Uma flag, tá? Flags, aliás. Uma variável flags. Que é do tipo inteiro que ela diz algo a mais sobre a nossa requisição, tá? Ao StartCommand. Se é uma re-requisição, perfeito? Se estão requisitando uma coisa que já foi requisitada. Se é uma requisição inicial, perfeito? A gente não vai estar utilizando ela aqui. Não há muita vantagem, tá? Eu nunca utilizei, perfeito? Se você quiser utilizar, você quebra a cabeça aí. Mas eu não vi muita utilidade nela. E o outro que é muito útil também, tá? É o StartID. Perfeito? Temos que retornar? Vamos retornar com a chamada. Ao OnStartCommand da classe Py, tá? Mais pra frente no vídeo eu vou falar sobre esse retorno aqui também, que é muito importante. Perfeito? Ok. Intent, flags e StartID. Uma coisa que eu não falei é que o service é ligado à thread principal da nossa aplicação. Ou à thread interface, perfeito? Então o service foi feito para executar coisas demoradas, pesadas no background. Perfeito? Então uma recomendação, tá? Esse exemplo aqui você vai notar se você acompanha o livro do Google Android, que ele é muito similar, tá? No final faça uma coisa que ele não faz, perfeito? Que eu acho que é muito importante também, que eu acho que o cara acabou esquecendo, mas ele não ia ser muito bom. Perfeito? Enfim. Uma coisa que é recomendada, como é ligada à thread principal, é você abrir uma thread dentro do service, tá? E fazer seu trabalho pesado, vai fazer um download de uma imagem, de um arquivo, ou sei lá, trabalhar com banco de dados, perfeito? Então, esse StartID, ele fica sendo importante aí por causa disso também, perfeito? O serviço, na verdade, quando você cria ele, quando a gente clicar aqui, tá? Para criar o serviço, tá? O StartService, ele vai ser criado a primeira vez. Na segunda vez, quando a gente clicar de novo, mesmo com ele já criado, ele vai ser chamado. Só que só esse camarada aqui vai ser chamado. O StartCommand. O OnCreate, ele é chamado uma vez só. E o Service, então, ele trabalha com mais de um processo dentro dele, tá? Então, quando a gente chama de novo, a gente está abrindo outro processo dentro do Service, perfeito? Então, esse StartID aqui, permite que a gente identifique o processo, perfeito? E como ele trabalha com, é, intrinsecamente ligado a, a thread principal, a thread interface, tá? Até quando a aplicação está rodando, claro, que depois ela é destruída, e o serviço continua sendo dificultado, é... É quando a gente usa thread. Então, a gente utiliza esse StartID aqui na thread, para a gente identificar a thread, tá? O que a gente vai fazer? Vamos utilizar, vamos criar uma classe interna aqui, chamando de Worker, que vai dar uma Extend, em thread. Vamos colocar aqui, três variáveis. Int, count, int, startID, boolean, ativo. Perfeito? Vamos deixar tudo public mesmo? Não há problema. Só um teste. É, a gente vai fazer aqui agora. Meto o RAM, claro, RAM. Public void, RAM. Vamos trabalhar com thread, é, slip, só para a gente ter um teste mesmo, perfeito? O while, tá? Ativo, perfeito? Vou colocar aqui, true. Opa, true. Aqui, zero, tá? Start, a gente vai abrir no construtor. Enquanto ativo e, count menor que 10, por exemplo. Perfeito? Vamos dar um thread, slip, de um segundo, tá? Aqui no caso ele trabalha com milissegundos, vai pedir para a gente colocar o trycat, tá? Perfeito? Vamos ampliar o contador aqui, count, mais, mais. E vamos mostrar no logcat, nossos contadores. Eu tenho um filtro skip aqui. Vou colocar aqui, count. Count. Perfeito, vamos só importar a classe aqui. E para a gente encerrar, tá? A nossa thread, a gente vai fazendo o quê? A gente vai pegar esse id, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos criar o nosso construtor aqui. Worker, perfeito? Parâmetro de entrada. Start id. Start id. Start id. Operar o nosso start id da classe e receber o start id aqui para no de entrada. Perfeito, tá? Agora, para a gente acabar, tá? Com a nossa execução desse processo que foi aberto, não somente da thread. Porque a partir do momento que a thread saiu daqui, tá? Com o nosso código aqui, ela já vai ser eliminada. Mas se do processo que foi aberto aqui, tá? Em start comando, stop self. E colocamos o nosso start id aqui, tá? Porque vão ter, eu vou simular aqui outros processos rodando, e você vai ver que a gente vai anular somente esse. Perfeito? Ok, stop self. Estamos eliminando exatamente o processo que a gente abriu, tá? Se tiverem outros rodando, eles vão continuar rodando perfeitamente. Perfeito. Ressaltando. Criou uma vez, vamos criar uma vez só. Clicou de novo para criar outro, start comando de rodas de novo. De novo. Clicou de novo, start comando de novo. Fica só no start comando, perfeito? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos chamar esse camarada aqui, tá? Work, vamos colocar aqui, w new work start id. w start, tá? Que é thread para executar o método run. Perfeito? Recapitulando aqui, está mostrando o contador. Vamos mostrar aqui também quando entrar aqui, perfeito? Para ficar evidente que ele está chamando mais de uma vez. Perfeito? E vamos colocar aqui para mostrar o create sendo chamado uma vez só também. Perfeito? Vamos create, start comando. E agora falta o principal, né? A gente vincular o serviço no nosso manifest, porque senão ele não funciona. Lembrando que a gente colocou uma mensagem aqui, ó. Serviço teste, que é a ação que o nosso serviço tem que responder para ele ser executado. A gente vem aqui em aplicação, tá? Adicionar. Service. Ok. Browse. Ele vai procurar o serviço do nosso projeto. Já achou um só. Clica nele, adiciona. Tá? Vamos colocar um label aqui, tá? Salvamos, perfeito? Vamos adicionar agora o intent filter, tá? Para colocar a ação e o filtro. Intent filter, vamos colocar a categoria primeiro. Vamos colocar default, tá? E depois a gente vem aqui, pega, ó, nosso serviço, nossa ação vai responder a essa mensagem aqui, ó. Vai esperar essa mensagem ir. Add action. Ok. Perfeito, tá? Só um detalhezinho. Do jeito que está aqui o service, qualquer aplicação pode mandar essa mensagem, serviço teste, tá? E ele será executado, perfeito? Para a gente bloquear isso e só deixar a nossa aplicação conseguir fazer a execução nessa... Fazer esse serviço executar, a gente vem aqui, ó. Coloca mais um atributo. Android. Exported. Perfeito? Igual a falsa. Aí agora só a nossa aplicação consegue chamar o nosso serviço, perfeito? Ok. Teoricamente agora é para estar funcionando, tá? Estamos ouvindo aí com o logcat, perfeito? Para ver como é que vai ser as impressões. Do jeito que está aqui, a gente está trabalhando de forma multitread, tá? Outra coisa que a gente não está trabalhando totalmente de forma multitread, também que a gente não acabei não colocando aqui, é o onDestroy, que eu vou colocar aqui agora, tá? Override, public void, onDestroy. Vou chamar da classe partner para jogar o trabalho pesado para ele. O onDestroy é importante para a gente aniquilar, tá? Zerar as nossas threads, perfeito? Para a gente zerar todas, apesar e além da gente também parar com os processos, perfeito? Mas a thread é um problema, né? Porque mesmo parando com os processos, se você não parar a thread, ela vai continuar, tá? E o Android, ela vai ou não, a gente não sabe se ele vai, igual o Capit Collegue, a gente não sabe quando que ele vai parar. No caso da thread, ele não conhece o ciclo de vida dela, tá? Dessa thread aqui, dessa thread que a gente está criando aqui. Então, para ele parar, pode ser na hora ou não, pode levar um tempo, perfeito? No caso do service, como ele conhece o ciclo de vida, ele não faz isso, tá? Enfim, como é que a gente pararia, né? No caso, pegava o stop self, tá? Se a gente tivesse com uma thread só, ele pararia, perfeito? Mas como a gente vai estar com mais de uma, a gente vai ter que mudar aqui, e agora, literalmente, eu volto ao exemplo da literatura que eu acompanho, e vamos implementar um array list, tá? De threads, para a gente ter esse controle. Vamos para aqui, public mesmo. List, worker, tá? Threads. New array list. Worker, perfeito? Ok, agora é só importar as classes, né? Array list, list. E esse camarada aqui, add. W. E na hora que a gente for finalizar, a gente vai mudar, no caso, tá vendo que aqui é público? E é true. A gente vai mudar para falso, e ele sai, tá? Do while, e com o start red que a gente passou como parâmetro aqui no consultor, a gente pega e para somente essa thread, esse processo, tá? Os outros continuam, perfeito? Mas no caso, a gente vai eliminar todos aqui, né? Não destrói. O que vem aqui? O que vem aqui? Int i. Zero. Então, threads. PontoSize e menor que tan e mais mais threads get na posição i ativo, recebe falso perfeito agora vamos executar o nosso serviço teoricamente é só isso vai estar funcionando legal aqui está o gene motion emulador vamos executar volta aqui pro script filtro, start executando, vamos executar outro vamos stopar parou todo mundo perfeito, beleza se você não quer trabalhar com multi-thread on create apertei duas vezes on start command foi duas vezes perfeito se você não quer trabalhar dessa forma se você quer trabalhar com uma só você pode estar colocando o o seu script de chamar a thread aqui no on create que ele é chamado uma vez só ou então você pode utilizar uma flag aqui por exemplo está vendo esse ativo aqui colocaria uma flag similar aqui com o início falso e a primeira vez que ele foi chamado aqui você coloca true e toda vez que ele for chamado aqui você pergunta se ela já é true se ela já for true você não chama ou a thread novamente perfeito ok nem vimos o potencial da thread ainda do service ainda vamos zerar aqui de novo nesse mesmo exemplo vou executar estou na aplicação e vou sair você pode sair à vontade ela vai ficar executando no caso aqui vai ficar até 10 até ela parar ela dá o stop lá stop self com o id e para perfeito parou você vê que a gente saiu da aplicação e ela continuou o que pode acontecer dela parar é o Android ter que precisar de memória por exemplo e ter que cortar processos e o seu serviço pode acabar recebendo a ação de kill e ele não vai continuar mais sendo executado mas mesmo assim dependendo do que você retornar aqui ele vai voltar a executar o seu serviço o Android depois que ele normalizar as coisas sem ninguém precisar de abrir aplicação nem nada ele automaticamente vai voltar a executar seu serviço perfeito e isso é uma ação boa para a gente perfeito as vezes a gente está monitorando por exemplo a gente quer saber a localização que o cara está monitorando via GPS e a gente não pode ficar necessitando que o usuário toda hora abra o app para executar fazer um serviço ser executado e recomendo muito se você está utilizando o serviço e você precisa que ele fique sempre executando bole uma lógica para ele não ficar abrindo o thread toda hora aqui e toda vez que o usuário abrir sua aplicação você dá um start service perfeito recomendo muito isso se você quer monitorar o usuário por exemplo de 5 em 5 minutos 2 em 2 minutos o tempo todo perfeito enfim ou então você pode trabalhar com o alarme e manejo também mas enfim executamos aqui e o retorno voltando aqui o retorno é muito importante você tem 3 tipos de retorno aqui pela literatura que eu componho são 3 tipos que são constantes vou comentar aqui não precisamos chamar a classe pai retorno deixa eu colocar o capsular aqui start not stick o que esse camarada quer dizer que quando o android por exemplo precisou de encerrar nosso serviço nosso serviço foi encerrado de alguma forma não é para ele voltar não é para ele restartar nosso serviço perfeito isso aqui quer dizer isso essa constante aqui vou deixar ela comentada aqui que o código vai ficar embaixo para download essa daqui start stick ela fala que ela fala para o android ah o android precisou de tirar seu serviço do ar porque precisou de memória alguma coisa aconteceu que seu serviço foi anulado essa constante ela fala para o android que é para ele voltar com o nosso serviço assim que der é para ele voltar executar nosso serviço sem ninguém precisar de aplicação nem nada é para ele voltar com o serviço perfeito só que tem um problema se a gente enviou dado aqui no intent por aqui por exemplo colocou um dado aqui tipo se eu tivesse feito assim it.put deixa eu colocar aqui normal put extras colocar uma string uma chave aqui perfeito a gente enviou a primeira vez a gente consegue captar esse valor aqui tirar do intent perfeito aí por exemplo o serviço foi encerrado mas aí ele tem que voltar que ele foi encerrado de forma compulsória o android que teve que fazer isso aí ele voltou porque a gente utilizou aqui a constante start stick ele volta com o intent vazio o intent nulo ele não recupera o intent perfeito ele não vai ter aquele valor e se aquele valor foi importante no intent você tem outra constante que é start redeliver intent redeliver intent o intent perfeito essa daqui ele vai fazer a mesma coisa que o start stick vai pedir para voltar se for encerrado de forma compulsória mas ele também vai voltar com o valor do intent o valor que foi enviado no intent o intent não vai ser nulo então se ele é importante você vai ter ele para utilizar perfeito esse camarada aqui deixa eu colocar aqui acabei pulando essa chamada aqui que a gente faz ela retorna esse camarada aqui start stick perfeito então acho que já deu para entender essas três constantes aqui extremamente importante você ter essa volta só que tem um caso que eu notei que o service não volta quando o camarada desliga o smartphone por exemplo acabou a bateria alguma coisa assim e ele dá o reboot ele não volta o serviço o Android não volta com ele mesmo ele você dando você desligando com o serviço rodando ali ele não volta vamos fazer o seguinte vamos colocar tirar 10 vamos colocar 1000 tá então como é que a gente faz para voltar quando o camarada deu o reboot porque por exemplo se sua aplicação precisa da posição GPS tá a posição do usuário você não pode ficar dependendo que ele tem que por exemplo abrir a aplicação para voltar a pegar os dados dele perfeito então eu vou mostrar aqui uma tática que é a gente implementar trabalhar com o broadcast e save eu não vou entrar nas pormenores porque eu já fiz um vídeo sobre eu vou deixar o link aqui embaixo broadcast opa desligar o capsule lock teste tá a gente vem aqui a gente vem aqui extents podcast receiver perfeito ele vai pedir para a gente importar a classe e depois para implementar o método ainda não implementado que é o on receiver perfeito e aqui que tal pulo do gato opa o que a gente vai fazer intent recebe new intent vamos pegar aqui a nossa mensagem que faz o nosso serviço voltar a executar tá então contest .start service tá coloca a intent aqui não preciso de ser essa intent aqui tá eu estou utilizando ela para reaproveitar não precisa de dar criar uma outra intent aqui perfeito só que tá a gente sabe que o broadcast recebe ele envolve tá uma mensagem tudo mais só que tem uma mensagem do sistema que se chama boot completed tá que é quando o seu smartphone ou tablet ele voltou ele reiniciou ele foi iniciado quando ele termina ele dispara essa mensagem boot completed tá para aplicações tá que precisam de iniciar sem a necessidade do usuário ter que ir lá e abrir a app perfeito e são muitas que fazem isso primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no manifest e declarar nosso nosso recebe tá nosso boot cache save add recebe ok adicionar ele vai capturar os que tem tá aqui é de boot cache save vamos colocar um label aqui beleza vamos adicionar filtros claro e isso aqui a gente só vai colocar ação perfeito action aqui é só boot completed perfeito a gente está esperando agora a gente está ouvindo essa mensagem do sistema operacional tá só que a gente essa daqui é um tipo de ação que a gente não pode só declarar ela a gente tem que ter permissão para ouvir ela também então a gente vem em permissions tá add use permission e aqui é resale boot completed aqui perfeito ok adicionando a nossa permissão só tem um detalhezinho que eu notei um dos stakeover flow da vida que tinha alguns usuários que estavam tendo problema tá com na hora de utilizar permissão então na verdade o que a gente faz né pega esse camarada aqui que eu vi que era a solução do pessoal aí quebrar linha e coloca como atributo do receiver só que nem Android nem não é Android permission perfeito só deixa eu fechar aqui tá que era assim que tava rodando e não e deixa aqui também tá permissão aqui também ok agora a gente tá com o nosso Broadcast e Save ouvindo boot completed perfeito e assim que ele ouve ele já chama tá o nosso serviço start service perfeito serviço teste serviço teste né ok tudo certinho aqui perfeito só vamos printar algo aqui né pra gente ver que entrou aqui blog o script o script or save só certificando que tá mil aqui tá mil está mil né ok vamos executar e a gente vai ter que é sair tá fechar o emulador para poder ver a Vera o Broadcast esse funcionário perfeito executar aqui vamos lá vamos pro Logcat limpar start vamos sair ele vai continuar executando aí perfeito vou vir aqui vou desligar e vou fechar o emulador aqui ele vai parar literalmente perfeito parou no 14 tá agora vamos voltar o emulador perfeito ele não vai voltar no 14 tá porque ele não vai voltar no 14 porque eu não guardei minhas variáveis em nada tá o que ele vai fazer é startar o service novamente perfeito ele vai dar um start novamente vai passar em onCreate aí no caso você teria que bolar uma lógica por exemplo de utilizar um SQLite e salvar os dados tá os contadores por exemplo se fosse importante os IDs o start de IDs no banco de dados no SQLite pra depois quando você restartasse você fosse lá e verificasse uma flag no banco tá e ver se você era pra pegar esses dados ou não perfeito no nosso caso eu não fiz esse trabalho aqui paramos no 14 vamos de novo tá trazer nosso emulador só dar um refresh aqui pra garantir perfeito start perfeito começamos tá e pra gente ver o resultado a gente pode apagar aqui tem que vir aqui em device e selecionar de novo tá e voltar aqui ó aí ó recebe começou foi na hora que ele mandou mensagem boot completed perfeito e ó reiniciou nem entramos na aplicação nosso serviço tá rodando lá e vai embora pros mil tá perfeito se a gente vir aqui ó vamos abrir ele tá aqui e der o stop ele vai parar parou no 27 que é aquela questão dele continuar com a mesma instância tá de serviço o que ele vai fazer se a gente der o start é chamar o start comand de novo mas o oncreate não perfeito mas a gente viu que como a gente restartou com o boot completed ele chamou o oncreate então essa era a importância de você se você precisasse das variáveis do jeito que ela estava quando parou você tinha que usar um SQLite algum lugar pra você um share de preferência pra você salvar esses dados perfeito essa é uma tática pra você continuar com o serviço utilizando o broadcast sem necessidade do usuário tá precisar de abrir sua aplicação então esse é o service tá eu não mostrei ainda aqui o bind service perfeito que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo mas se você quer o service executando aí no background sem necessidade da aplicação tá aberto essas coisas todas é o start service que você utiliza o bind service ele intrinsecamente é ligado à aplicação ele vai precisar da aplicação executando também perfeito então é isso aí tá eu vou deixar o pra gente embaixo para download valeu obrigado e tchau